...de 18 anos. Eu agora, eu não sei se vocês têm medo quando vocês assistem a um vídeo, se isso mexe com vocês e tal, mas agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo do Atlético Paranaense, que está anunciando um pacto. Olha aí. Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto. Obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais. Em nossa história, não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão o sangue para manter viva. Que nos levou a conquistar o inimaginável. Que só existe porque oferecemos nossa vida a ela. E que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma, porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena. Liga o modo caldeirão. Desliga o modo arena e liga o modo caldeirão. Essa frase eu gostei. Agora, agora. Você assistiria isso aí meia-noite? Não, assistiria, assistiria. Não é destemidão. De forma cinematográfica. Cinematográfica. Ficou legal. Cinematográfico. Mas eu achei ridículo. Isso é ridículo. Isso é barango. Calma, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que produção, uma malota. De forma cinematográfica. Eu gostei. Ficou legal. Agora, o sentido é bobo, cara. O sentido é bobo. Era melhor o Atlético Paranaense pegar e escrachar assim. Fizemos um péssimo, um péssimo ano. O ano do centenário foi terrível. Por favor, torcedor. Ingresso a 5 reais, lotem arena e vamos conseguir ficar na área elite. Eu só tenho uma pergunta. Eu tenho uma resposta para você, você já perguntou. O que você me perguntou? Olha com a sua fonte aqui. É, se o Diniz ficaria aqui em... Todo mundo viaja de lá. Ah, quer? Vai para a Argentina. Já vai para a Argentina. Vai emendar. Todo mundo para lá e depois para a Argentina. Pode usar lá para treinar. É verdade. Esse modo aí do Atlético Paranaense só pode ser acionado perto do Halloween? É por isso? Deve ser, né? Aliás, se eles tivessem brincado com isso, ficaria bem com mal. Como disse o Elton, né, vocês devem lamentar, porque que não acionou esse modo desde o começo. Eu fico curioso para ver como é que vai ser a repercussão com a turma religiosa lá. Só isso. Nossa, já deve estar rolando, né? Dórico, evangélico. Mas, gente, gente, isso é uma brincadeira. Eu cheguei aqui. Boa tarde, já estou de cá. Você é uma brincadeira. Você já deu boa tarde no ao vivo? Ah, é verdade. Eu dei boa tarde no ao vivo, mas agora eu vou dar boa tarde. Tem coisa que é melhor evitar, tchau? Não, é brincadeira, gente. Não, não. É brincadeira. É brincadeira. Agora fica aí. Então, peraí. A gente, ninguém pode acerrar um filme de terror. Eu estou teado nisso. Um filme de terror é um desrespeito a quem é católico, a quem é evangélico. É uma brincadeira. Não. É uma brincadeira. O Atlético Paranaense fez uma brincadeira. Ok. Eu não gostei, mas eu não gostei. Achei tosco, mas é uma brincadeira. Não faz mal algum. O que o Atlético Paranaense está fazendo se chama, como diria aquela menininha, Desespero, que se chama. Eu achei bobo. Achei. Na cartilha do rebaixamento, não tem essa relação com o seu torcedor. Não tem. Está cagando o torcedor. Não tem essa relação. O Atlético Paranaense recente, dos últimos anos, o Atlético Paranaense com o H, realmente, essa relação com o torcedor ficou um pouco mais distante. Onde é o H? Ah, depois do T. Mas eu vou te contar uma coisa. A torcida do Atlético Paranaense, ela é muito hostil. Ela briga. Ela é muito assim. E esse tipo de coisa, você só está aumentando mais, cara. Só está aumentando. Sério. Eu acho que assim, o cara que vê... Eu acho que não tem que levar para o lado de religião, não. Não, não estou falando de religião, não. Não, mas não é... Eu estou falando que o torcedor lá, cara, ele é um cara totalmente desrespeitador, só quer brigar. Eu já passei por várias situações de trabalho dele. Mas veja bem, não é levar para o lado da religião. Não somos nós aqui, eu, vocês aqui. Não, ele é... O torcedor leva, inevitavelmente, isso para mim. Eu tenho certeza. E outra coisa, quer dizer que se funcionar e se ganhar do Cruzeiro, ganhou porque fez um pacto. O pacto só funciona depois que você avicia com o vídeo todo desse aí. E se perder o Cruzeiro tem que fazer uma animação colocando o Keanu Reeves no John Constantine como o cara para acabar com qualquer tipo de pacto. E se cair... Já fica até a sujação. E se cair, foi isso aí. Nossa senhora, virou isso. É verdade. É um vídeo. A gente fazia em casa o Halloween todo ano. Vocês já foram lá. E a minha esposa, que ela faz... Eu nunca fui convidado. É um negócio lá que dá muito. E aí vocês foram lá e é muito legal, inclusive. Muito legal. Eu chamei um colega meu. Você falou alto, senhor. Eu já não chamo o tio. Eu nunca fui convidado. Davi ficou muito... Mas o negócio que dava medo... Divertiu muito. Não, isso aí eu levei. Aí eu chamei um colega meu para ir lá no Halloween lá em casa. Aí ele falou, não, não pode desse negócio. Eu fiz uma fiesta, cara. O negócio que dava medo era o HG? Porque eu já tenho medo só de olhar para ele aqui às vezes. Não, eu assusto mesmo. Mas você vai ficar assustado agora sabe com o quê? Com os preços da CNR.